Tá tão chique. Aposto que trouxe o lookinho de Nova York. Ah, você é muito chique, menino. Que saudade! Você tá bem? Eu tô e você, né? Tá bem! Esprezando novo. Pois é, a gente só se viu virtualmente até então, né? Não é, menina? Como é que foi de viagem? Foi ótimo, graças a Deus. Que companhia boa que se arrumou, né? Melhor companhia do mundo. Ele com o Gabi Perlini, imagina esses dois soltos em Nova York. O que vocês aprontaram? A gente andou 60km, acho que, no total. Em quatro dias. Em quatro dias. Rodaram, hein? Rodamos, andamos. Gastaram a sola do sapato. Comeu muita porcaria, né? Que delícia. Mas a gente vai para os Estados Unidos para isso, inclusive. Dá a gastar as energias tudo, né? Comer porcaria. Não. Delicioso. Que ela tem bastante. Muita porcaria. Agora, gente, aqui tem qualidade, hein? Que lindo esse trabalho. Obrigado. Dagan, que coisa... É a almofada do amor. Que é a almofada do amor, não é à toa. É assim, não. Por quê? Vou explicar pra você. Por quê? Eu acho que tem... Eu fiz uma teoria aqui do amor. Então, começa com o brilho no olhar. Aí, você vai começando a ver as flores na pessoa. Tá, vejo flores em você. Aí, você começa a plantar coisas na pessoa. Você começa a deixar as suas sementes na pessoa. Sim. Nutrindo. E isso vai realmente alimentar para poder chegar no amor. Ai, gente. Entendeu? Agora, se o amor já está lá, você faz uma só de corações também. Pode ser um jogo da velha também, se quiser. Gente, que lindo. Por que o trabalho com o feltro me conquista tanto? Fica um acabamento tão perfeito. Olha essas flores. Você está usando passamanaria, sinhaninha, tudo que tem direito. Tudo, tudo. Olha essa, gente. Você joga no bazar. Vende tudo. Imagina você que trabalha com feltro. Olha que ideia. Para você que não tem, não quer gastar dinheiro com flor que vai morrer, já faz negócio e pronto. E olha só que legal. Eu gostei muito disso. Cada... Tem um botãozinho aqui, ó. É, caíram todos, na verdade. Caíram todos? Jura? Você consegue pegar aí? Sim. Enquanto isso, eu mostro, ó. Cada miolinho é o ponto cheio. Exato. Ela não está presa com nada além do ponto cheio. É, é só pelo miolinho. Exato. Aí dá um efeito lindo 3D, gente. Ai, Dargan. Eu amo. Amo você. Você sabe. Eu também amo você. Você sabe disso. Olha só essa. Que linda que está. Que show, gente. E você sabe que almofada é um negócio muito caro. Eu falo por experiência própria. É verdade. Toda vez que eu vou comprar almofada... Custa caro mesmo. Eu desisto. Eu estou bem muquirando para algumas coisas. Então, se você comprar um tecido bom... E eu não me conformo pagar 150, 100 reais numa capa de almofada, gente. De verdade, numa boa, pessoal. Se você tem uma máquina de costura, vai lá na 25 de março, numa loja pela sua casa aí que tem um tecido. Com 100 reais você faz um jogo completo. Com 25 reais você compra um tecido de qualidade e faz ali 30 por 30, 40 por 40, passa a costura, põe o zíper, põe a almofada velha dentro e pronto. E você vai vender o rolo se você trabalhar com isso. Uma boa ideia também. Vamos lá fazer a almofada do amor, então. Feltro, cianinhas, passamanarias, cordões de pompom. Linha, agulha, botão, fibra sintética ou almofada pronta. Isso. Ou o que você tiver em casa para reaproveitar. Exatamente. Vamos lá? Aqui eu peguei um pedaço de 35 por 35 de feltro. Tá. Pode ser maior, pode ser menor, vai do gosto de cada um. A brincadeira foi fazer o seguinte. Pegar essas figurinhas que a gente recortou aqui e montá-las sobre a... Sobre o feltro. Para ser ágil, tá? Ah, esse aqui já está... Todo montadinho aqui. Então, em cima de uma das folhas do feltro, eu peguei a cianinha, misturei com a passamanaria, com outra passamanaria, cianinha. E fui montando aqui o cordão de pompom. Cordão de pompom. Sempre tomando muito cuidado com as cores, para que as cores se equivalam e fiquem bonitas aqui dentro. Tá. Tá? Aí, peguei aqui, ó, as figurinhas em feltro e recortei e para montar aqui. Tá. Então, só que eu fiz assim, ó. Fiz aqui, pulei duas, põe aqui, pula duas, põe aqui, pula duas, põe aqui. Tá. Tá? Para poder fazer essa brincadeirinha. Lógico, se você quiser colocar um nome inteiro aqui... Também! Também pode ser bacana. Você pode colocar só uma peça no meio? Também pode. Aí, tem os segredinhos, né? Básicos. Pode montar na diagonal, como a pessoa quiser. Tá, exato. Por isso que eu fiz aquele jeitinho ali, para poder ver que dá para fazer várias coisas diferentes. Então, você monta aqui, tomando cuidado sempre com as cores de novo, vou falar, tá? E como é que você pregou? Sempre com costura? Então, aí que tá. Primeiro, eu posicionei aqui. Eu quero o coração aqui. Então, eu vou recortar a cianinha aqui, ó. Logicamente, eu vou cortar a cianinha já deixando essa abertura para colocar o coração aqui. Ah, tá. Certo? Então, eu corto um pedaço aqui, um pedaço aqui. Mas eu quis deixar aqui mostrado como eu planejei a coisa. Tá. Na cianinha, na passamanaria, você sempre vem aqui, ó, e dá uma seladinha com o isqueiro para evitar problemas lá de desfiar. Não desfiar, né? Como esse é um produto sintético, então, na hora que você faz isso... Pode acontecer. Né? Você garante aqui que não vai soltar. Mesmo porque a gente vai lavar essa almofada no futuro, né? Vai precisar. Exatamente. Vou falar sobre lavagem. Não me deixe esquecer de falar sobre lavagem. Tá. Aí eu vou pegar aqui, ó, a linha da cor da cianinha. E aí eu posso fazer o seguinte, vamos prender tudo com o alfinetim, tá? E aí você vem alinhavando? Como é que você faz isso? E eu faço aqui um ponto aqui que é o seguinte, começa pelo bumbum do feltro. Você amarrou a linha simples ou dupla? Eu gosto de trabalhar com a linha simples pelo seguinte, a linha dupla, às vezes, ela pode dar uma enroscadinha e fica esquisito. É. E essa linha de novelinho assim, ela é mais grossa, então, ela dá um acabamento mais bonito. E a linha simples, se a gente errar, a gente pode soltar, desfazer o nó. Exato. Se a gente tá com a linha dupla e ela dá um nó, você tem que cortar e fazer tudo de novo. É verdade. Ah, eu passo cada uma quando eu tô fazendo caseado, enfim. Eu vou passar a linha pra cá, tá vendo? Hã. Não é que eu vou pegar uma outra cor de linha, será? Pra aparecer melhor? Tá dando pra ver, será, gente? Não, vamos pegar outra. É? Pega amarelo. Pega amarelo. Eu não vou gastar tempo fazendo nó, vou só fazer em cima do... Tá? Ó, vou pegar aqui. Pra destacar melhor. Isso vai fazendo no começo da peça, né? No começo da peça. Segura com o nó, deu pra ver aqui, né? Deu. Aí passa pra cá, exatamente no meio ali, ó. Ela vai ficar presa aqui. Aí eu venho aqui e faço esse joguinho aqui, essa costura, fazendo... É só fazer na cinturinha da cianinha. Ah! E aí você vai fazendo um pontinho que vai ficando de uma... Olha como fica bacana. Ele é proposital, né? Ele fica assim... Exato, ó. Ele vai ficando... Ai, que legal! Olha como fica bonitinho. Super! E é uma coisa que a criança só pode fazer também tranquilo. Eu gosto muito de pensar o que a criança pode fazer, tá? As crianças amam fazer isso. Amam. A partir dos sete anos, a criança pode costurar numa boa. Que legal! Então você vai fazendo o ponto, ele vai fazendo o sentido aqui, já prende assim a cianinha. E aí, nesse aqui, no cordão? Aí aqui, com o ponto de alinhavo. Alinhavo normal. Alinhavo normal. Sempre usando a mesma cor da cianinha, lá no azul. Exatamente, porque aí você deixa tudo equilibrado. Então você vai fazendo esse joguinho aqui. Aqui você alinhavou também. É, o que não tem a cinturinha, eu faço com alinhavo, que é aquele pontinho que vai só fazendo o caminhozinho, o retinho, né? Show, Dargã! E aqui, no coração, o que eu fiz? Pra ficar mais bonito, eu fiz um ponto que quem trabalha com feltro conhece bem, que é o ponto caseado. Caseado. É gostoso de fazer. O ponto caseado, ele tem alguns segredinhos. Primeiro, você sempre puxa... Opa, primeiro pontinho aqui. Você vai puxar o primeiro ponto. Deixa eu só crescer um pouco essa linha. É roscante. Exatamente. E já dou o primeiro nó aqui, pra poder não ficar torto o ponto. Senão o primeiro ponto sempre fica meio pro lado, né? Se a gente não faz isso. Aí, se você não faz isso, ele fica torto. Aí, o segundo ponto, você vem pra cá, o segredo do ponto caseado, qual que é? Você vai fazer aqui, você vai passar aqui no meio, tá? Pra que ele fique certo, você faz a puxada do ponto no sentido que ele tá sendo feito. Então, ele fica sempre retinho. E aí, conforme você vai fazendo, o que acontece? Ele vai deixando uma casinha aqui, como casinha de botão. É. E fica lindo, né? E aí, faz um acabamento super bonito, tá? E aí, você vai fazer o fechamento com o ponto de alinhavo. E antes de fechar, você recheia com a fibra sintética. Tá. Que é essa fibra aqui, que pode ser o próprio recheio de uma almofada que você já tenha. Uma almofada antiga, você tá querendo trocar e tal. E aí, tem um botãozinho também aqui pra dar o acabamento. Então, o botão que eu faço, como a gente queima aqui a cianinha, a passamanaria, o cordão de pompom, porque o cordão de pompom, por exemplo, aqui, eu vou fazer um corte aqui, né? Ele vai começar a desfiar. Então, você vem aqui também e dá a ciladinha nele. Tá. Só que, pra evitar que fique feio, você vem e coloca o botão aqui, que dá um acabamento mais bonito. Uhum. Né? Só não dá pra dormir aqui nessa almofada, né? É, senão vai acordar com o botão enfiado. O botão, com o pompom, você sai em alto relevo, né? Você sai todo desenhado. Tem que tomar cuidado. Depois que você fez todo o alinhavo em volta da almofada, você recheia tudo, fecha. E depois que você fechou, aí sim, você vem com um cordão de pompom ou com uma passamanaria ou com alguma coisa que tenha um volume diferente e vem fazendo sobre o alinhavo que já existe. Faz o acabamento na borda. Porque já foi feito o... você já prendeu tudo, aí você pode fazer o acabamento sobre ele que já existe ou deixar um sanduichinho. Ah, você colocou no meio, você pôs dentro. Exato, você pode deixar. Aqui, ó. Aqui fica um pouquinho, ó. Aqui fica mais fácil de entender, aqui, ó. Ah, sim. Tá vendo? Então você faz o alinhavo aqui, prendendo o pompom. Dá pra ver aqui, ó. Porque ele tem essa passamanariazinha ali que ajuda a prender. E aí você faz o quê? Ele fica um sanduichinho que fica bonito. Tá. Agora, pra lavar uma peça dessa. Aqui dá pra ver bem, ó. Tá bem dentro, ó, o sanduichinho. Deu pra entender? Deu? Total. É? Total. Ele não é difícil, não é um trabalho difícil. O grande lance dele é a escolha das cores, a escolha das figuras que você vai usar e o posicionamento dessas imagens que você tem aqui. Que aí você pode brincar com fita de cetim. Você pode brincar com renda. Sim. Com aquele bordado inglês. Você pode fazer em cores toda branca, por exemplo. Com o que tiver, vai ficar lindo. E o legal do trabalho com feltro é que mesmo sem ter muita prática, a gente consegue um acabamento lindo, né, Bergan? Ele fica bem acabado. Se você tem um tecido legal aí, bacana, grosso, de algodão, e tem vários pedacinhos de feltro e várias fianinhas pra samanarias, você pode fazer isso em cima do tecido também de algodão. Que também não tem nenhum problema. Agora me fala, pra lavar essa almofada. Pra lavar essa almofada, você vai ter que tomar aquele cuidado básico de uma roupa delicada. Então, colocar naquele saquinho de roupa delicada, né, e lavar naquele ciclo que não tem muito calor e que não fica socando a bichinha lá. Ciclo de roupa delicada mesmo. Porque é uma peça que é delicada, é decorativa. Não é pra ninguém dormir, nem babar em cima dela, né? É, só pra ter que dormir desse lado aqui. Não vai dar, vai ficar cheio de mar. Agora, uma dica que eu acho que é bacana, nesse lado de cá, se a pessoa quiser dormir, é você passar uma goma laca. Uma goma laca transparente. Que protege o tecido? Que desmobiliza o feltro. Então, a barba do seu marido vai escorrer. Ela não vai ficar o quê? Você não compromete... Não compromete a qualidade. A qualidade do tecido com a barba do marido, doutoreza. Porque se a pessoa dorme, e aí a goma laca aqui, ela não vai tirar a textura do feltro. Isso que eu ia perguntar, não vai deixar duro? A pessoa esponteira da alícia. Me deu um pouquinho de... Pensar na almofada com a mancha. Porque assim, existem termolina, cola branca, goma tech. São produtos que você pode passar pra impremiabilizar o feltro. Todos eles vão deixar o feltro um pouco duro, um pouco resistente. Tá. A goma laca não vai tirar a textura e não vai deixar... E vai impremiabilizar ao mesmo tempo. Aquele toque ruim. Tá. Então, o feltro tem um toque gostoso. Se você quiser passar pra goma laca incolor, tá? Agora, se a pessoa quiser também, se ela tiver mais experiência ainda, ela pode fazer uma almofada com um tecido normal, um tecido sintético por dentro. E fazer essas capas com um zíper também. Pode fazer com zíper. Porque daí ela pode tirar, em vez de lavar a espuma, lavar tudo, ela lava só a capa. Pode fazer, excelente. Também pode ser, né, Dargã? Agora, isso aqui é um tecido de algodão cru. Ó. Né? Esse é algodão cru, né? Esse é algodão cru. Eu adoro, acho que é tão lindo. E foi pintado aqui, ó. Ah, você fez com um... Com estêncil. Com o estêncil. Com o molde vazado, né, estêncil. Peguei o estêncil, pintei aqui, ó. Pode ser que você fizer um estêncil só, você vai repetindo ele. E aqui depois, aqui são umas brincadeirinhas, você pode fazer, inclusive, com aquele adesivo de escola. Tá. Aquele adesivo que a gente já conhece, que tira o papelzinho e tal. Sei. Você pode fazer o desenho e pintar. E aí os apliques foram de feltro. É. Tá vendo? Aqui tem o feltro. Que tinta que você usou? Tinta acrílica. Tinta acrílica mesmo? De madeira? É. De MDF, mas pode ser de tecido também. Tá. Tá? É que eu queria deixar ele mais vivo, mais forte. Você tem alguma dica pra não escorrer a tinta quando a gente usar o molde vazado? Sempre. Pelo amor de Deus, gente. Pra usar estêncil, o pincel tem que tá muito, 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 muito pouco sujo de tinta. É pouquíssima tinta. E é pincel ou é esponjinha? Olha, eu prefiro o pincel. Pincel? Se aquele pincel pituar, que é aquele redondinho, ele é o melhor pra isso. Mas se a pessoa não tem, pode você pegar um pincel normal, de cerda e bater. Tá. Daquelas batidinhas, sabe? Com quase nada, uma sujeirinha no pincel. Pouquíssima tinta, pouquíssima. E nunca, em hipótese alguma, dilua a tinta. Nunca molha o pincel. Nem molha o pincel, nem dilui a tinta. Porque aí, como o tecido é uma trama, essa tinta que tá diluída vai escorrer pelo meio da trama. E aí, vai borrar tudo. Uma porrinha. Aí, tem que virar uma arte abstrata. Aí, vira um batique, um tingimento, uma outra história, tá? Pode fazer um tie-dye, de repente. Pode fazer um tie-dye, que tá super na moda de novo. Você aproveita já, né? Exatamente. Vou te mostrar uma outra aqui, ó. Mas ficou lindo demais, gente. É um trabalho mais lindo que o outro. Que é com tecido. Ai, como é que você fez essa? Esse é um tecido de decoração, um tecido de sofá mesmo. Tá? Que ele é mais grosso, tá vendo? É. E aí, eu peguei um feltro que tinha... É jacar, isso? Não, isso aqui chama... Isso é de algodão. É, algodão também? É, algodão. O jacar, ele normalmente tem uns desenhos, né? É. Aí, eu peguei um feltro que tinha essas mandalas e recortei e apliquei com ponto caseado só. Mas aí, pra não ficar só a mandala sobre o algodão, aí eu peguei e bati um estêncil aqui só pra fazer um fundo, tá vendo? Nossa, eu achei que fosse do tecido. Não. Foi um... Que legal! E o estêncil eu peguei, ó, azul, lilás, roxo, pra poder dar uma tonalidade diferente ali. Nossa, justamente por causa desse efeito também que você conseguiu aqui de degradê de cores, que eu achei que fosse do tecido. Não, ele é um tecido assim, ó. Incrível! Gente, show de bola! Tecido estudado. Ô, Dargan, mas você, hein, menino? A gente tem que inventar. Você é daqueles, né? Tenta, borde mais um pouco. A gente tenta, a gente tenta. Arrasa, menino. E pra você conhecer mais, você pode ir lá no Instagram, seguir o Dargan, assim como eu, pra acompanhar não só os trabalhos, mas as viagens ao redor do mundo. Arroba Dargan com G-H-N no final. Isso. B-A-R-G-H-A-N. E o YouTube também, o canal que é uma delícia de acompanhar, Marcelo Dargan. Tem vídeo com o Regiane, inclusive. Tem vídeo da gente lá, é muito legal. E curso, tá sempre rolando, viu? Cada curso legal. Semana que vem eu tô em Curitiba. Ah, jura? Semana que vem em Curitiba, dois dias de curso, quatro turmas, e aí a pessoa que quiser participar, só pra avisar, o curso é de graça, o material é de graça, e a pessoa não precisa levar nada. Se ela quiser, ela pode colaborar com um quilo de alimento não perecível. Tá, muito bom. Então, não é obrigatório a doação. É aberto a todo mundo que tem interesse e quer aprender. As pessoas falam, ah, mas eu não sei fazer nada. Mas é um curso. Você vai aprender. Pra aprender. Exatamente. Crianças podem participar, quer levar o cachorro, pode levar o cachorro, não tem nenhum problema. Oportunidade pro pessoal da região de Curitiba, arrasou, muito legal. Curitiba e região, todos bem-vindos. Mais informações no 0800-643-0214, 0800-643-0214, meu querido. Muito obrigado. Que delícia te ver sempre. Olha, eu preciso te falar uma coisa, Rê. Fala, meu amor. O ano passado, na Negra Atazanal, eu comprei um presente pra você. Ah, é? E até hoje eu não te entreguei. Ah, mentira. Eu falei, não posso esquecer, esqueci de trazer. Fica tranquilo, meu amor. Você aqui já é um presente, você já me deu tantos presentes. Imagina, muita gente mandou beijos pra você. Ah, é? Pelo Instagram, pelo Facebook, então eu tô aqui transmitindo os beijos das pessoas. Aliás, o convite pro seu curso dos 30 anos, mas foi um presente pra mim também. Ah, foi muito legal, né? Gente, aquilo foi demais. Obrigada, meu amor. Beijo, vai com Deus. Daqui a pouco o Bernardo joga um cambucina, gente. Daqui a pouco o Bernardo joga um cambucina, gente.